Fala galera, beleza? Bom demais? Eu quero fazer o PD aqui com vocês, recado rápido Hoje vamos fazer a segunda tentativa Que a primeira foi Super Hyper Failure E eu não consegui fazer nada no meu game é mais 7 Não sou level 1, então hoje o PD is back Porém, galera, hoje a live vai ser na Twitch TV Beleza? Por enquanto a gente não pode streamar nesse canal aqui E eu fiz um teste lá no Twitch e eu quero ver se a conexão vai ficar boa pra vocês aí, beleza? Então é muito importante a participação de vocês, beleza? Conto com vocês lá, livezinha com o PD hoje aí Tranquilo, tô pensando em fazer facecam pra galera Dá aquelas outras risadas e se divertir New Game Mais 7, sou level 1 hoje Às 7h30, Twitch TV Tranquilo, galera? Conto com vocês lá, tá chegando deixando aquele follower Compartilha o bagulho, que eu sei que vocês é foda Então, é nóis, valeu, tamo junto